Uma mulher é detida depois de tentar entrar com uma porção de maconha no centro de detenção provisória de Americana. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a mulher iria visitar o companheiro. Durante a revista, a droga foi encontrada na marmita embaixo da comida. A polícia militar foi acionada e ela foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária. A SAP instaurou um procedimento disciplinar para apurar a participação do preso no envio da droga.